Vocês estão acostumados a me ver sempre de camisa preta, né? Eu de fato me visto assim na maioria das vezes, inclusive em casa, até pra dormir. É um gosto pessoal. Muita gente me fala assim, mas não é quente? Não é desconfortável? E olha só, tem um segredo, que não é tão segredo se você acompanha já aqui o canal, que eu uso peças da Insider. São roupas que trocam o calor muito facilmente, em outras palavras, é uma camisa fresquinha, apesar de ser preta. O tecido dela não é algodão, é um tecido altamente tecnológico que deriva de uma árvore. É mais sustentável e muito mais tecnológico, por isso que ela é tão boa assim. Inclusive o nome dessa camisa aqui é Tech Shirt, ou seja, camiseta tecnológica. E olha só, tem um desafio pra vocês. Eu tenho uma outra Tech Shirt aqui na minha mão, e uma dessas duas aqui é a mais antiga. Uma delas eu já usei por mais de um ano. Qual que é das duas? Você sabe dizer se é essa daqui ou essa daqui? Será que é a que eu tô vestindo ou será que é essa que eu tô segurando? Qual que é a mais antiga? É essa que eu tô vestindo, mas quase que não dá pra perceber a diferença de cor, mesmo que pessoalmente você pega nas duas e você não sente a diferença de cor, justamente pela tecnologia da fabricação e pelo tipo de tecido também com que é fabricada a Tech Shirt. Então se você quiser conferir se é tudo isso mesmo, né, quer usar uma camisa dessas que eu uso aqui, usa o QR Code que tá aí na tela pra chegar ao site deles, ou clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto FABIO12 pra ter 12% de desconto em qualquer peça do site lá da Insider Store, que tem também peças femininas, tem shorts, tem cuecas, as cuecas também eu só uso essa cueca. É uma cueca daquelas tipo boxer que não enrola na perna, então assim, é perfeita. Com tecido diferenciado também, enfim, vale a pena você dar uma olhada. Agora vamos pra notícia. Eu não sou um cara muito de whisky, mas eu separei um cantinho lá em casa onde eu tenho um barzinho com diversos tipos de bebidas destiladas, apesar que eu gosto mais de tomar cerveja e vinho, mas eu tenho algumas destiladas lá também pra momentos especiais. E eu tenho também whisky em casa que duram muitos anos porque eu quase não tomo, e um deles é o Jack Daniels, é o assunto deste vídeo aqui, e é muito triste falar isso aqui porque é um dos whisky mais famosos do mundo, que a galera mais gosta, e eles acabaram de admitir que a produção não é vegana. E aí você pode estar se perguntando assim, mas como assim não é vegana? Tem leite no Jack Daniels? Tem ovo no Jack Daniels? Não. O que normalmente acontece em bebidas como cerveja e vinho, ou qualquer outra bebida que necessita ser filtrada, o que normalmente acontece quando ela não é vegana, é que a empresa usa uma cola de peixe que fala na indústria, que é Ictiocola em português, ou Easy Glass em inglês, que é um tipo de gelatina extraída da bexiga de peixes. Mas no caso do Jack Daniels, embora o problema seja também na hora de filtrar, não é este o motivo dele não ser vegano. Eu vou pegar aqui alguns e-mails registrados no site Barnivore, ou Barnivore, como eu costumo falar, é barnivore.com, né, barnivore.com. Esse site, ele disse que bebidas do mundo inteiro são veganas ou não, e ele deixa ali arquivado, né, pra todo mundo ver, as trocas de e-mails que eles fazem aí durante os anos. Então veja, ó, até 2017, a resposta da Jack Daniels, né, sobre o uísque, se era ou não apto pra veganos, é a seguinte, ó. Em relação à sua pergunta, o Jack Daniels Tennessee Whisky é vegetariano e vegano. Cada gota de Jack Daniels disponível em qualquer lugar do mundo é feita exclusivamente em nossa destilaria histórica de Lynchburg, Tennessee. É feito com ingredientes naturais que consistem de malte de milho, centeio e cevada, bem como a água sem ferro que fluida nascente da caverna da destilaria. Então, até 2017, todo mundo tinha certeza que Jack Daniels era vegano, porque, assim, eles têm uma caverna na propriedade ali da destilaria, onde sai a água com a qual é feito o uísque, assim, então é algo puríssimo, né, e o resto é malte e tal, assim, não tem muito segredo mesmo, né, então tava tranquilo quanto a isso. Em 2018, o Barnivore publicou o seguinte, recebemos vários relatórios de pessoas que participaram de passeios em destilarias, onde foi relatado que seus uísques são filtrados por 60 centímetros de lã. Em 2018 mesmo, a Jack Daniels respondeu a este comunicado aí, falando o seguinte, não há lã ou outros subprodutos animais usados em nosso processo. Entre outras coisas, né, pra resumir, eles negaram, falaram que não tinha, tá? Em 2021, a polêmica voltou à tona, algumas pessoas mandaram um e-mail e a Jack Daniels começou a falar que não era vegano, em outros e-mails diziam que era, mas aí desencadeou tudo mesmo agora em 2022. Em uma primeira resposta, a empresa falou assim, infelizmente o Jack Daniels e suas expressões não são veganos devido ao processo de filtragem, né, e aí cobraram uma resposta mais clara da empresa, como assim, né? E aí veio a resposta longa, então, que diz que o Jack Daniels não é vegano pelo seguinte, ó. Jack Daniels é feito com ingredientes 100% naturais, que consistem em milho, centeio e malte de cevada, juntamente com água sem ferro que flui da nascente, da caverna, da destilaria. Aí eles têm um carvão lá, que eu não entendi muito bem, mas na tradução é tipo carvão de bordo ou bordô de açúcar. Como parte desse processo de amaciamento do carvão, uma almofada de lã de 14 polegadas é colocada no fundo de nossas cubas de amaciamento para ajudar a manter o carvão nas cubas enquanto permite que o uísque flua. Esse uísque flua é pra coar, né, pra tirar alguma impureza ali, ele passa por esse carvão especial e embaixo ali eles colocam lã, bastante lã mesmo, pra poder assentar esse carvão. Continuando. Essa almofada não altera o sabor do nosso uísque. Algumas pessoas podem considerar esse aspecto do nosso processo como não amigável aos veganos. No entanto, entendemos que a definição de amigável aos veganos é vista de forma diferente por muitas pessoas. Para alguns de nossos amigos, nosso produto pode não se enquadrar em sua dieta, mas essa seria sua decisão individual. Fecha aspas. Então, depois dessa resposta aqui, o Barnivore, ou Barnivore, lá ponto com, classificou todos os uísques da Jack Daniels como não veganos. Aparentemente, eles já eram fabricados com essa questão da lã, desde sempre, sei lá desde quando, e a empresa é que não falava mesmo, e acabou falando só depois que pessoas foram fazer a visita, né, que sempre tem visita à destilaria, visita à fábrica de cerveja, sempre tem esse tipo de coisa, visita à vinícolas também, e aí só que as pessoas veganas visitando a empresa que faz o Jack Daniels, né, lá a destilaria, notaram que tinha ali lã embaixo do carvão, e aí começou todo esse processo, e a empresa acabou admitindo então que tem lã de ovelha mesmo nesse processo. E se você está em dúvida, mas por que que lã de ovelha não seria vegano, né? Assista ao vídeo que eu fiz sobre esse tema, falando a verdade sobre a lã, vou deixar no card aqui pra você conferir, pra você entender por que é que veganos não usam lã e não apoiam a utilização de lã em nenhum processo industrial ou artesanal. Tomara que a Jack Daniels mude, né, porque poderia ser algodão, poderia ser algo sintético, poderia ser qualquer coisa que não fosse lã. Se mudar, eu volto a falar aqui, mas por enquanto então a resposta é essa, Jack Daniels não é vegano por conta do uso de lã. Então é um assunto um pouco delicado, porque realmente a lã não fica no produto final, né, mas não é bacana a gente incentivar empresas que usam propositalmente esse tipo de produto. Então, sei lá, quem já tem Jack Daniels em casa, que nem no meu caso, não vou pegar e jogar fora. Se fosse algo que está no líquido realmente, aí é outra coisa. Mas assim, o processo já foi feito, infelizmente eu comprei porque eles falavam que era vegano, né, mas a partir de agora não compro mais Jack Daniels. A menos que eles mudem, né, aí pode ser que eu compre. Quando eu for comprar outro whisky, né, pro meu barzinho lá em casa, eu vou pesquisar algum que seja vegano lá no Bar Nivore mesmo. Por favor, curta o vídeo aqui, inscreva-se no canal também e envie também essa notícia aqui pros seus amigos que tomam whisky, especialmente aqueles amigos veganos, né, pra que eles fiquem sabendo. E eu volto em breve, então, um grande abraço, tchau!